Olá, sou José Assunção, instrutor técnico na DAF Caminhões Brasil. O DAF XF é o extra-pesado mais confortável e com maior espaço interno da categoria, e marca a nova geração DAF no Brasil. Com novo design, melhorias aerodinâmicas e novas tecnologias, tudo isso para colocar o motorista em primeiro lugar. Pensando na sua segurança e conforto, a inovação presente no DNA dos produtos DAF reflete também nas tecnologias embarcadas do DAF XF. Sistemas como o VSC, controle de estabilidade do veículo, o LDWS, sistema de alerta de saída de faixa, o AEBS, sistema de frenagem de emergência, o ACC, controle de cruzeiro adaptativo, CCP, controle de cruzeiro preditivo, o TPMS, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, o ASR, sistema de regulação antipatinagem e muitas outras tecnologias estão presentes na linha DAF XF. O DAF XF é o caminhão ideal para longas distâncias, já que conta com a maior cabine da categoria que entrega o máximo de conforto ao motorista, além de garantir a máxima eficiência e economia. A excelência DAF se traduz já na parte externa do caminhão. A grade frontal tem acabamento e acabamento prateado, assim como o parasol. O logo DAF em alumínio escovado traz elegância para o visual, mas as mudanças que o DAF XF trouxe são mais do que melhorias estéticas. O fechamento da grade, assim como as áreas acima dos faróis, aprimora o fluxo aerodinâmico. O para-choque em aço galvanizado é três vezes mais resistente que a versão anterior. Os faróis continuam com a mesma resistência que você já conhece e proporcionam melhor iluminação em ambientes escuros e com neblina. São feitos em Lexa, o mesmo material utilizado em janelas de aeronaves, o que garante ainda mais resistência a peça. O cheque de luzes pode ser feito através da própria chave do caminhão. Muito prático, não é? O logotipo no degrau da escada dá as boas-vindas para iniciar o novo dia de trabalho. Na porta do motorista ficam os acessos à trava da grade frontal e para a troca facilitada das lâmpadas. A entrada de ar com filtro ciclone melhora ainda mais o fluxo de ar. O sistema de pós-tratamento de gases já estava preparado para a adequação aos requisitos da legislação Euro 6. O tanque de ar da 32 fica em uma posição abaixo da cabine, deixando protegido e facilmente acessível para o abastecimento. A caixa de baterias está reposicionada e protegida pela escada de acesso ao chassi e conta com um ponto externo para fácil manutenção. Os caminhões DAF-XF levam a eficiência e autonomia a um novo nível. Os tanques de combustível contam com várias opções de volumes e ainda maiores. O módulo de chassi tem conectores vedados, o que oferece controle operacional do veículo. Isso facilita as manutenções e reduz o peso e a complexidade do chicota. O próprio chassi também ficou mais resistente. O sistema eletrônico de gerenciamento de ar, SAC, realiza a gestão pneumática de forma mais eficiente, auxiliando na economia de combustível. Os entre-eixos possibilitam diversas aplicações, atendendo ainda melhor as necessidades do motorista e do frotista brasileiro. Tudo isso, unido ao design aerodinâmico, garante a disponibilidade do caminhão com menor custo operacional. A cabine do DAF-XF foi projetada para colocar você em primeiro lugar. É a maior e mais confortável do segmento. Conta com o melhor colchão da categoria, de 2,20m x 81cm. A geladeira de 42 litros já é conhecida como um grande diferencial pelos clientes DAF e continua disponível como item de série no DAF-XF. O painel de instrumentos, moderno e acessível, traz todos os comandos ao alcance da mão do motorista. A linha DAF-XF disponibiliza duas opções de cabine. A Space Cab, que possui um ótimo espaço de armazenamento, de 600 litros. E a Super Space Cab, é a maior cabine da categoria, tendo 850 litros de armazenamento. As cabines do DAF-XF oferecem banco do motorista com diferentes configurações ergonômicas, iluminação inovadora com vários modos de iluminação e funções. Há quatro opções de acabamento para o seu DAF-XF, que não estão associados ao modelo de cabine. Você pode escolher tanto para Space, quanto para Super Space, independente também da potência. Os pacotes de acabamento são o Exclusive, o Comfort, o Extra e o Safety. Todas as opções são uma excelente escolha para a vida na estrada. Com a DAF, é você em primeiro lugar, hoje e sempre. O Comfort é o ideal para o dia a dia operacional, considerado um pacote de entrada. O acabamento tem novas cores quentes e elegantes, em tons de areia no painel e bancos, cortinas e colchões. Os itens de segurança desse pacote são o HSA, auxiliar de partida em rampa, faróis de neblina, o ASR, controle de tração, bloqueio no diferencial, espelho frontal e paralamas tripartidos. O pacote Extra tem os itens de acabamento da cabine em tons de areia e prateado. O volante tem acabamento em couro preto e os retrovisores são da cor da cabine. O pacote Safety contempla os mais avançados itens de segurança e tecnologia. Estão incluídos nesse pacote itens de tecnologia como o VSC, controle de estabilidade do veículo, o ACC, controle de cruzeiro adaptativo, o CCP, controle de cruzeiro preditivo, o FCW, controle, aviso de colisão à frente, a EBS, sistema avançado de frenagem de emergência, LDWS, sistema de aviso de mudança de faixa, alarme de marcha ré e faróis de curva. O pacote exclusivo tem muito conforto e elegância. Com acabamento sofisticado em couro, é único, moderno e exclusivo. O painel é na cor conhaque, com elementos e detalhes em tons prateados. Para combinar, o volante e o acabamento das portas são revestidos em couro e em cores exclusivas. O banco conta com amortecimento pneumático com 12 possibilidades de ajustes, aquecimento, ventilação e apoio lombar. A cama tem o melhor colchão da categoria, com molas ensacadas. Possui opcional de cama beliche e rede de proteção. O acabamento por fora do caminhão conta com pintura externa da maçaneta, retrovisores e caixa de roda da mesma cor da cabine. O pacote exclusivo oferece todos os itens de segurança e tecnologia presentes no pacote safety, além de airbag e conjunto dupla de buzinas pneumáticos. Tudo isso resulta em um caminhão completo. O DAF XF está disponível nas versões 4x2, 6x2 e 6x4 e nas potências de 480 e 530 cv. Toda a linha DAF XF conta com motor Packer MX, que é muito silencioso e eficiente, com torque pleno a partir de 900 rotações por minuto e conta ainda com multi-torque, uma exclusividade dos motores Packer. O consagrado freio motor Packer MX Engine Brake de três estágios é o mais eficiente da categoria, chegando a 490 cv a 2.100 rotações por minuto. A transmissão ZF Traxon permite trocas de marcha ainda mais rápidas, suaves e precisas. A função Eco-hole, aliada ao controle de cruzeiro preditivo, contribui para a economia de combustível. Todo pacote de funcionalidades e configurações da linha DAF XF garante a máxima disponibilidade do veículo e o mais baixo custo operacional com alta eficiência no consumo de combustível. Com a DAF, é você em primeiro lugar, hoje e sempre! Música Música Música